Três jogadores já estão dando dor de cabeça para o Santos, Lucas Lima, Morelos e Mendoza. E por que problema? Por conta da situação financeira. Como vocês sabem, o Santos terá uma significativa queda de receitas em 2024 por conta do rebaixamento para a segunda divisão e também pela ausência na Copa do Brasil. O Santos só vai disputar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Ok. Dito isso, o novo presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira, precisa reduzir a folha salarial do Santos, que hoje é de 12 milhões de reais. Aliás, tivemos já uma queda com a saída de alguns jogadores, mas terminou 2023 com esse valor de 12 milhões, com mais alguns impostos, enfim, chegava a 15 milhões. E a ideia do Santos era, pelo menos pela metade, cortar esse valor da folha salarial. E aí, qual que é o plano? Negociar alguns jogadores, de forma definitiva, por empréstimo, ou chegar em alguns nomes, que a comissão técnica também julgue ser importante, e tentar readequar a nova situação financeira do clube, que o teto salarial é 350 mil reais. Não é todo mundo que vai receber 350 mil. Jogadores que o Santos vai escolher a dedo aí para pagar esse salário de até 350 mil. Ok. Só que, Mendoza, Morelos e Lucas Lima vêm causando esse problema. Por quê? Três jogadores que não vou cravar aqui, que estão sentados no contrato. Mas é aquilo ali, tá, se eu conseguir um outro time, beleza, vou ser negociado. Se eu não conseguir, o meu contrato é esse aqui. Assinei com o Santos na Série A, esse aqui é o meu salário, e a obrigação do Santos se virá para pagar o meu contrato. Vamos jogador a jogador aqui falando a situação de momento. Mendoza estava em negociações com milionários da Colômbia, que eu sempre brinco, né, parece não ser tão milionários, porque a questão salarial do Mendoza foi um dos principais empecilhos para que não avançasse essa negociação. E com a queda dessa negociação de Mendoza e milionários, o jogador até o momento não tem nenhuma outra negociação avançada para ele sair do Santos. E também, nas conversas com o Alexandre Galo, não se demonstrou tão aberto a renegociar o seu salário. Mendoza que tem um alto salário no Santos. Mais de 500 mil reais o Mendoza recebe. Então é um alto salário. Morelos, cerca de 900 mil reais que o Morelos recebe ao Santos. Vocês estão cansados de saber que existe aquela questão contratual que se ele quiser rescindir com o Santos, ele pode, mas o Santos não pode. O Santos tem que honrar ali com o salário enquanto ele estiver no Santos. O Santos também tentou uma renegociação financeira, não se mostrou também muito interessado e até o momento não tem nenhuma situação avançada também com o jogador. Inclusive, alguns dias aí, ele falou o seguinte em um jornal colombiano. Abre aspas. Até o momento não há nada. Seguimos no Santos. Tem um contrato de dois anos e estamos trabalhando. Eu gosto de jogar na Liga do Brasil. Estou muito contente de jogar no futebol brasileiro. Disse o Morelos a Win Notícias da Colômbia. Então, é um jogador também que tem um altíssimo salário. E aí, para fechar o bonde, Lucas Lima, que também tem um alto salário, logo após aquele contrato de produtividade, que no período do contrato de produtividade, o Lucas Lima até estava jogando bem. Aí, ganhou o contrato em definitivo, subiu o salário. E o futebol do Lucas Lima desceu, né? E é um jogador que tem um bom salário. Esses três atletas, Mendoza, Morelos e Lucas Lima, dois milhões de reais, mais ou menos, é o que esse trio custa ao Santos. Então, é um grande problema se os dois, os três, melhor dizendo, permanecerem no Santos e não reduzirem os seus salários. Ah, Nájula, mas o Santos é obrigado a pagar o salário desses jogadores? Não tem como o Santos fazer alguma coisa? Está no contrato. Está no contrato. Até onde a gente sabe, não tem nenhuma cláusula. Se você cair com o Santos, o seu salário cai pela metade. Não tem. É isso. Então, esse é o grande problema. A missão do Santos é encontrar, nos próximos dias, uma solução para esses jogadores. Por empréstimo, em definitivo. Tentar uma redução salarial para que eles permaneçam. Porque eles ainda têm contrato com o Santos, né? Só para vocês ficarem cientes. Mendoza tem contrato com o Santos até dezembro de 2025. Contrato longo. O Morelos, até agosto de 2025. E o Lucas Lima, abril de 2025. Então, coloca aí na ponta do lápis. Vamos trabalhar com esse número mágico aí. De dois milhões de reais por mês. Só esses três atletas. Quanto será que não dá até 2025? Que o Santos, caso eles permaneçam, vai ter que pagar. Então, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. O Mendoza, um jogador que não conseguiu se firmar como titular. Principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro. O Morelos, quando ele foi contratado, eu achei que foi uma boa contratação, né? Pelo que eu acompanho do Morelos, enfim. Só que ele não conseguiu se firmar por conta da lesão que ele teve. Chegou fora de forma. Enfim. E o Lucas Lima é aquilo, né? Jogou bem no período de teste, né? Aquele período de três meses ali de produtividade. Recebeu o contrato em definitivo. Esqueceu o futebol. Jogava raramente. Fazia algumas aparições. E voltava a ser aquele Lucas Lima que não tinha tanta intensidade. E é isso. Esse é o grande problema do Santos. Um dos problemas do Santos. Que o presidente eleito, Marcelo Teixeira, e seus pares vão ter que conseguir uma solução. É isso. É o que a gente fala, né? Alguns contratos irresponsáveis. A supervalorização salarial de alguns atletas dá esse problema. Aí a galera pergunta. Nájula, onde que foi parar o dinheiro do Ângelo? O dinheiro do David? O dinheiro, sei lá, do Rodrigo? O dinheiro do Neymar? O dinheiro do Gabigol? E salário de jogador. E muitas vezes jogadores que deixam a desejar. Mas é isso. Vamos torcer para que o Santos consiga uma solução. Para que esses três atletas ou deixem o Santos ou consigam uma readequação salarial. Tá certo? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Qualquer novidade. Estamos de volta com mais informações do Peixe. Tchau.